Música Olha aí pessoal, a multidão de gente, milhares e milhares de pessoas Pessoal, nós vencemos, o bem vence o mal Pessoal, o bem vence o mal Pessoal, o bem vence o mal Eu sabia, liga o botão aqui Menos de um mês, Brasília é cenário de movimentos golpistas, pessoas têm nas suas mentes, não era de se prever que isso fosse acontecer? Olha, vamos deixar de lado um pouco o que aconteceu nos Estados Unidos, boa tarde a você, boa tarde aos espectadores. O Tribunal Federal, a multidão correndo, os policiais indo contra a multidão com a cavalaria, tentando dispersar essa multidão, é uma quantidade absurda de pessoas, de golpistas invadindo o Supremo e olha, há uma reação da multidão, há uma reação da multidão jogando objetos sobre os policiais que estão com os cavalos. E. Acabou! Acabou! nie